Pra fechar esse programa com o Kikiki, eu quero falar aí de uma nova moda, que é andar sem calça. De novo, tô rindo, né, gente? A gente não vai copiar isso aqui, não vou fazer essa pergunta, mas lançaram essa tendência nas passarelas aí europeias e americanas. Juro que é verdade, não tô inventando só pra dar audiência pro programa, entendeu? Coloca aí a foto do desfile da Miu Miu, que é uma grife babadeira. Ah lá, menina, entendeu? De calcinha. Tem uns brilho na calcinha? Sim. Mas, você entendeu? Esse brilho que tá parecendo uma fralda, né, amor? É, tá até pesando, tá agindo. Gata, cadê sua calça, sabe? A primeira coisa que me vem à mente. Tem umas outras modelos aí que estão passeando lindamente na rua, atrizes também. Isso segue a moda dos looks, olha lá, ó. Segue a moda dos looks cada vez menores, que fazem sucesso, né? Principalmente quando a pessoa é alguém aí, famosa. As micro saias são outro exemplo, também eram da Miu Miu. Ô Cris, é isso. No fim das contas, essas modas são só pra dar uma causada mesmo, né? Porque sair de calcinha apenas, convenhamos, gata. Eu sei que você adora essas coisas, inclusive tá louca pra testar. Eu já fiz isso muito no carnaval, inclusive, do Rio de Janeiro. Você nunca fez isso, uma meia arrastão vermelha daquela eu usaria. Uma calcinha com brilho, se me der, no carnaval, usaria. No meu dia a dia, não exatamente. Fora que tem outra coisa, né, Camila? Assim, do jeito que a gente tá exposta a violências, não quero falar de tema pesado na hora do kikiki, mas assim... Vai falar, porque é pra isso que você tá nesse programa, entendeu? Pode falar, pra isso que você foi chamada. Pra liberdade pra quem, né? Porque nem todas as mulheres conseguem se proteger de um abuso. A influência talvez consiga ali, andando na rua, não ser atacada. Mas assim, liberdade pra quem, né, Camila? E eu já fico meio irritada com uma outra coisa. Vocês me botam a Bela Hadid, que é uma modelo, uma gérrima, pra sair passeando de calcinha. Todo mundo acharindo. Vai eu fazer isso aí? Não sei se tem foto dela, mas vai eu colocar essa calcinha ali. Achei que você ia falar, não sei se tem foto minha de calcinha. Fotos inéditas de Camila fez a linha de calcinha no carnaval. A audiência, ó. Vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe um dia, quando a chefe reclama que a audiência tá muito baixa. Ô, Sema, você já usou uma dessas roupas mais atrevidas aí na vida? Olha, o atrevida, pra mim, é naquela sainha curtinha, no shorts curto. Mas eu fico pensando numa mulher, numa jovem, voltando pra casa de busão, de metrô, usando esse look. Não duvido, Camila. Você disse que talvez não vai chegar aqui no Brasil. Vamos observar. Talvez chegue. Mas eu concordo com a Cris, Fib, aí, que a gente precisa ficar atento em relação à violência contra as mulheres. Mas eu fico aí pensando agora. Imagina andando de metrô aqui, o ônibus tão lotado, do jeito que é, uma mulher voltando do rolê com esse tipo de roupa. Eu não sei, não sei se vai acontecer. Você sabe o que você, você falando, me veio a cena na cabeça, viu? Aqui no metrô de São Paulo, eu consigo ver isso acontecendo. Consigo ver essa imagem, juro pra você. Vamos ver. Quando a gente encontrar uma, voltamos aqui pro Kikiki, pro nosso Kikiki do programa, pra contar aqui, viu? Eu, pelo menos assim, até gosto, né? Falando de mim. Gosto de usar, tô sempre aí querendo usar aqueles... Esses dias a gente falou da roupa que imita nudez. Eu falei que eu viria aqui apresentar um programa. Mas essa da calcinha... Não, a roupa da nudez eu uso. A da calcinha eu passo, gente. Adoro minhas calças. Agora é isso, se mimiu quiser me dar, a peça eu aceito e vendo. Não seja por isso. Inclusive, diria mais que essa moda toda tá com pé na cafonice. Mas vamos deixar... Vamos terminar aqui a conversa antes que a gente seja cancelada. Porque não entende de modo brincadeira, gente. Vamos lá.